Hilario Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Via mandioca pra farinha E o milho pra galinha E o capim para a vaquinha E o feijão quem compra gosta Oi, via mandioca pra farinha E o milho pra galinha E o capim para a vaquinha E o feijão quem compra gosta Hilario Ai, hoje eu vi chutei em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria Fiz tremenda, gritaria Parra e noite Virei dia e dei até festa na roça Foi para demonstrar minha alegria Fiz tremenda, gritaria Parra e noite Virei dia e dei até festa na roça Hilario 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 Vida